E o assunto é futebol, aqui no BG. Olha a sétima rodada da Série B do Brasileirão. O CSA foi ontem à noite a Campinas, interior de São Paulo, e perdeu para a Macaca. É, a Ponte Preta. Resultado final, 2x1. Vamos aos gols. Olha aí, a Ponte Preta abriu o placar aos 40 minutos. Vamos. Giovani errou a saída de bola, cedeu para Davan. E aí o volante, que é ex-CSA, inclusive, lançou para Moisés, que entrou na área e balançou as redes. 1x0, Ponte, tá? O empate do CSA aconteceu no segundo tempo com Della Torre. Daqui a pouquinho você vai ver o gol do Della Torre. Olha aí, houve um erro na saída de bola da Ponte Preta. Essa roubada, o Della Torre estava há um mês sem marcar. Quebrou um jejum e empatou a partida. Bom, o empate não durou muito tempo. Aos 20 da etapa complementar, Tales, que tinha acabado de entrar em jogo, fez o gol da vitória da Ponte Preta. 2x1 para a Macaca. Olha, com esse resultado, o time Marujo estaciona nos 8 pontos, ocupando a 14ª colocação. Agora, o azulão terá mais dois dias de preparação para encarar exatamente o clássico das multidões neste sábado. CSA e CRB entrarão em campo às 6h30 da noite no estádio Rei Pelé, desta vez pela Série B do Brasileirão, tá bom?